Música Olá, está começando o programa Encena e hoje você vai conferir um bate-papo descontraído com Edmilson Filho, estrela do filme Cine Hollywood. Mas o destaque hoje é para a peça Made in Ceará com estreia aqui em Fortaleza. Fique com a gente que o Encena está no ar. Ladies and Gentlemen, please welcome the man with man-face, Mr. Edmilson Filho. Made in Ceará retrata do ponto de vista cearense as diferenças culturais entre brasileiros e americanos e ninguém melhor para falar sobre isso do que esse cearense naturalizado americano, Edmilson Filho. Então Edmilson, muito obrigado pela participação aqui no programa Encena. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Então falando de Made in Ceará, que diferenças são essas que você retrata nessa peça? Bom, as diferenças são várias, né? O povo americano e o povo cearense e o povo brasileiro são bem diferentes em tudo, né? No dia a dia, na forma que educam as crianças, como o americano se comporta em relação às mulheres, às avós, aos pais. E eu trago toda essa minha experiência de vida lá de vários anos nos Estados Unidos para a comparação do dia a dia do povo cearense, né? Porque, afinal de contas, eu sou cearense, então eu consigo me identificar nos dois mundos pela minha experiência de vida lá e como eu fui criado aqui no Ceará. Mas sempre com um olhar bem cômico e bem verdadeiro. Quais situações, né, que você se deparou, que você percebeu um grande confronto aí entre Ceará e Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos, e você achou muito engraçado e resolveu colocar nessa peça? Bom, vamos aqui uma bem simples, né? O americano, ele acredita em tudo. Tudo que você fala para o americano é verdade, até você provar o contrário, isso é fato. Já a gente aqui no Ceará, tudo que você fala é mentira. Duvida, né? Duvida, até provar o contrário. Tem uma parte no espetáculo que eu falei que eu passei no vestibular e eu falava com meus amigos, rapaz, eu passei no vestibular. Bicho mentiroso, tu lá passou no vestibular cor nenhuma, rapaz, eu passei, vai ver aqui, se o meu nome não está no jornal. Já lá nos Estados Unidos eu cheguei lá, rapaz, já que o americano não acredita em tudo, eu vou testar isso aqui, né? Aí eu falei, fui numa festa, eu falei, o meu pai jogava bola com o Pelé. Os americanos, oh my God, oh my God, meu fado, seu pai jogava bola com o Pelé. E ficou, o pessoal pensava que o meu pai jogava bola com o Pelé. Mas enfim, são essas diferenças que a gente tenta trazer com o olhar cômico para a peça do Meio de Ceará. Os meninos vão dormir com super-heróis, com super-homem, com Batman, Homem-Aranha, Capitão América. Todos esses heróis na imaginação de um menino americano. Enquanto eu aqui, eu ia dormir, a perna cabe muda. A lula do banheiro, o velho do saco, o papapinho, o saci perereiro, o milhãozinho. Você está há 13 anos já nos Estados Unidos, né? E a partir dessas situações, foi que você sentiu essa necessidade de fazer um espetáculo desse tipo? Achou que o público daqui realmente ia gostar muito? É, na verdade, eu já vinha trazendo essas observações há alguns anos. E ano passado, eu fui para um festival de cinema em Brasília, e um amigo meu pediu, Edmilson, vim eu fazer alguma coisa, uma comédia e tal. Aí me veio a cabeça, cara, de repente eu vou falar das diferenças entre os americanos e o povo brasileiro. E eu montei uma coisa pequena de 40 minutos. Quando eu fiz lá, foi muito sucesso. Todo mundo gostou muito, se identificou bastante com isso. A partir disso, eu voltei para os Estados Unidos, daí montei, escrevi, tirei o tempo realmente para pegar essas memórias que vinham dos últimos 10 anos e fazer o roteiro da peça do Meio de Ceará. O texto que você falou aí é seu. O roteiro, ele muda durante a apresentação, é um roteiro fixo? Ele tem um formato fixo de várias cenas, mas a forma que eu me apresento aqui no Ceará, eu tenho uma linguagem mais pelo Cearenseis. Quando eu estava em Brasília, daí eu tento fazer uma linguagem que seja não tanto puxada pelo cearese, como queira, para as pessoas dos outros estados se identificarem melhor. Certo. E vale ressaltar também que a geração desse espetáculo, do Meio de Ceará, é do Raul de Gomes. Aí vocês têm uma parceria de sucesso, agora com o Cine Hollywood. Como começou essa parceria que você está dando tão certo? Tão certo. Bom, o Raul, a gente tem uma amizade de mais de 20 anos. Ele foi meu professor, iniciou nas artes marciais, eu iniciei com ele. E a gente fez o curto, o Artístico do Cabo do Mal, em 2004. E daí veio a participação em outro filme dele, Os Mandos de Xavier, e veio o Cine Hollywood. Depois do Cine Hollywood, feito aí, eu entrei, trouxe a peça e disse, Raul, vamos fazer junto também, né? Ele também morou há algum tempo nos Estados Unidos, tem também o conhecimento da cultura americana, colocou alguns elementos que ele achava que valia a pena, me deu a direção, e a gente está mantendo essa parceria de amizade e profissional por muito tempo. E eu aproveito para perguntar como é que você diferencia essa sua comédia no meio de Ceará com o stand-up comedy? Bom, na verdade, o meio de Ceará, nos Estados Unidos, chama de One Man Show, que é um ator no palco, tipo um monólogo, que ele passa por várias situações, mas ele não tem um formato encaixotado que é do stand-up. Você pega o microfone e fica falando para o público. Na verdade, eu entro em cena, eu saio de cena, eu faço personagens, tem música, tem dança. Então, na verdade, é chamado One Man Show. E eu me autodenomino, é de miucismo, é uma coisa que só eu faço. Ah, legal. E esse sucesso, né, parabenizar também por esse sucesso de Cine Hollywood, sucesso aqui no Ceará e já brevemente vai estar aí no sudeste do país, e fazer o eixo Rio-São Paulo. Isso. Então, e vocês também tiveram agora recentemente no Los Angeles Brazilian Film Festival também, com Cine Hollywood. Como é que você sentiu, sendo protagonista desse longa de tanto sucesso? É, lá foi uma experiência bacana porque não tinha só brasileiros, né, tinha bastante americanos, o filme legendado em inglês, e o público, eu acho que por conta que não tinha a barreira, ah, é Ceará em seis, é português, é a legenda em inglês, o público americano recebeu de uma forma magnífica. O pessoal ria muito, se divertiu bastante. Inclusive, a gente ganhou um prêmio de honra, de filme, de melhor filme, acho que tem um prêmio lá de um filme que se destacou, mas que não ganhou nada, mas eles dão esse prêmio, foi isso. E o público americano que não conhece a gente, que não conhece o Ceará, que não conhece a nossa comédia, se identificou bastante. Então, a gente conseguiu ver também que o filme, ele está atravessando barreiras, ele está para o mundo, porque a história não é só a comédia, mas a história, assim, dessa paixão que o Francisco Gomes tem pelo cinema. E eu sei também, Edmilson, que agora, com o Cine Hollywood, após o Cine Hollywood, você também está gravando, vai gravar uma série aí na televisão brasileira, fala também desse trabalho, desse novo trabalho. Pois é, na verdade, o Cine Hollywood está abrindo muitas portas para mim, está vindo convites de todos os lados, e eu estou, na verdade, num momento de peneração, ver realmente o que é que eu quero, e onde é que eu vou chegar com a minha carreira. E eu recebi um elogio muito bacana, do diretor Fernando Meirelles, da O2, lá de São Paulo, e ele me convidou para fazer parte de uma série que vai, em breve, estrear. E eu vou começar a gravar em novembro, e eu não podia dizer não, como é que eu vou dizer não, o Fernando Meirelles, o cara que é um diretor a nível mundial. Então, para mim, é uma oportunidade imensa, porque daí pode ser que abra mais portas para a minha carreira. Mas, assim, tem muita coisa aí que está enfileirada para o próximo ano, a gente vai fazer um outro filme aqui no Ceará, tem outros filmes que vai ter para mim fora do estado. Então, assim, acho que o negócio agora... Começou de vez. Você não vai ganhar sua estrelinha de bom comportamento hoje à noite. Pira. Você é um menino, não é? Mami, posso ter um chocolate de milho? Quer dizer o quê? Mãe, dá um nescau. Pira. Não se involvam. Qual o conselho que você dá para finalizar, Edmilson, para atores cearenses, que, no caso, o seu exemplo aí, que está indo bem longe nas artes, e para quem quer ingressar no cinema também, qual o conselho que você dá para que vá em frente, continue nessa batalha, que é uma batalha para muitos deles? Tá, na verdade, eu acho que eu não sou um cara que dá conselho e nem gosto de conselho. Eu gosto de experiência, de ver, aprender, e daí tentar fazer e copiar de uma forma positiva. Mas o que eu poderia dizer é o seguinte, seja verdadeiro e procure o que você sabe fazer de melhor. Porque dessa forma você vai ter destaque. Se você for um personagem, você nunca vai ser verdadeiro. Você vai estar sendo uma pessoa que você vai estar interpretando. No meu caso, eu tento essa verdade. O que eu sou, eu sou isso. Ou você gosta, ou você não gosta. Claro que se for um personagem de filme, ou novela, enfim, você vai ter que interpretar esse personagem. Mas no seu dia a dia, procure o que você sabe fazer de melhor. Se o meu é a comédia, é isso que eu vou viver. Se você acha que é de drama, faça isso. Lute, faça e seja verdadeiro. Tudo que você fizer. Se der errado, pelo menos você fez o seu melhor. Ok, então fica aí o conselho. E agora, último convite aí para o pessoal conferir. Meio dia em Ceará, que estreia nesse final de semana aqui em Fortaleza. Pronto, Negada de Casa, dia 11, 12 e 13. Agora é final de semana, no Via Sul, Meio Dia em Ceará. Nas sextas, 21 horas, sábado, 19, domingo às 19. Pode ir de rumo, leve quem você quiser. Não tem negócio de censura. Você pode arrumar uma criança de 20 dias de nascido, que não tem nome feio, não tem moralidade. Pode estar tranquilo, meio dia em Ceará. Eu conto com a aposentência de vocês. Ok, então fica aí o convite. Edmilson, muito obrigado pela participação. Valeu. Aqui no ensino, o espaço também está aberto para outras produções, outros trabalhos seus que podem ser divulgados aqui com a gente. E eu venho aqui, eu lhe aviso. E o Em Cena termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Acompanhe também o nosso programa na internet. Visite a fanpage da TV Assembleia e veja o nosso programa no canal no YouTube. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.